A CIDADE NO BRASIL As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz O que é sentimental Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL